O pastor estava a pregar 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 O pastor, irmão, se ajuste, irmão Ele virou, é, mano, fora do Jesus teu marido Sim, senhor Se o melhor eu vai estragar Vamos, irmão Ok Então Então Nós estamos atrás É uma passagem Bem boiás Vamos operar Tem uma lagra marocada do outro Tem uma lagra marocada do outro De repente compra um casal Lato comigo da ribandina Assim, dá no chão E você tem que fazer uma coisa da ribandina aqui Que é um problema É Nosso senhor está fechado Já não estamos atendendo, só amanhã Mana, sai fora É um assunto do teu interesse Mas, mano, passa amanhã Mana, sai fora O assunto é do teu interesse É Assim que a mana viu a janelinha Entendeu o que então? É o que não Vem toda pra fora Ele me entrou na cabeça Ele aguiu a porta assim Não deu Isso assim Não... A casa me saiba até claro... É É É É